olá gente tudo bem esta receita é ideal para clarear manchas escuras da pele como manchas de sol espinhas e melasma contém vitaminas e minerais que fazem dessa receita um verdadeiro tratamento de beleza natural tornando a pele mais jovem macia e com aspecto refinado anote a receita uma colher de sopa de iogurte natural o iogurte natural contém ácido lático que auxilia no clareamento profundo da pele duas colheres de bicarbonato de sódio o bicarbonato de sódio remove as células mortas auxilia no clareamento da pele além de promover a regeneração celular uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem o azeite de oliva é rico em vitamina e clareia a pele combate os radicais livres amacia e rejuvenesce coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture bem na pele limpa aplica receita espalhando bem fácil mais folhação na pele usando as pontas dos dedos por aproximadamente dois minutos deixe agir por mais 30 minutos e em seguida lave o rosto usando sabonete facial para alcançar os resultados desejados faça essa aplicação duas vezes na semana se você gostou da dica de hoje deixe sua opinião nos comentários deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos